Neste sábado, Anápolis completa 114 anos. Para saber como a cidade vai se programar para essa data, a gente conversa a partir de agora com o prefeito Roberto Naves. Prefeito, bom dia. Muito bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Cléber. Bom dia, Rubem Salomão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ságris. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês. Bom dia, prefeito. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Prefeito, o aniversário então da cidade amanhã, completando 114 anos. Qual a programação que a cidade preparou para essa data? Olha, Anápolis faz 114 anos amanhã, completa 114 anos amanhã. E nós estamos aí numa maratona nos últimos 12 dias de muitas inaugurações, muitas ordens de serviço. Nós entregamos aí obras importantes na cidade, como o asfalto de um bairro chamado Jardim Promissão, onde milhares de pessoas moram desde 1955. E eles não tinham asfalto, não tinha galeria de água pluvial, não tinha calçada, não tinha mil fio. Da mesma forma, entregamos ontem a primeira creche do idoso na cidade de Anápolis. Vamos entregar daqui a poucos minutos também um novo CRAS, um novo centro de formação, onde vai haver a oferta de cursos profissionalizantes para a população. Então, nós tivemos aí realmente 12 dias recheados de muitas obras, de muitas realizações, tudo aquilo realmente que a Anápolis merece. Perfeito, a cidade ao longo desses 114 anos se firmou como sendo uma referência de desenvolvimento no país, não só no estado de Goiás, mas no país, desenvolvimento industrial, econômico e social também. Qual é o desafio, qual é o caminho daqui para frente para os 115, para os 120, para os 150 anos de Anápolis? Manter o crescimento, Rubens, manter realmente tudo isso que a Anápolis é. O seu dado realmente é muito importante e eu gostaria só de completar dizendo que a Anápolis em 2020 foi a cidade do centro-oeste brasileiro que mais gerou empregos. Da mesma forma, foi a 11ª do país. Então, uma cidade industrializada, uma cidade realmente que pulsa como a Anápolis, o grande desafio sempre é você manter o constante crescimento. A população não aceita nada diferente disso. Então, isso você consegue com muito trabalho. Outro fato importante que aconteceu na semana passada, e que era uma bandeira, uma demanda nossa de mais de 10 anos, mas assim que eu assumi a prefeitura, a gente começou a trabalhar isso junto ao governo do estado, foi passar a área da plataforma logística para a Codego. E o governador Ronaldo Caiado sancionou a lei destinando 1 milhão e 100 mil metros quadrados, que já tinha infraestrutura há mais de 10 anos, mas que não era repassado para a Codego, para a Codego poder atender a fila de espera que existe no que diz respeito às empresas. Então, rapidamente, depois de ter sancionado a lei que passou essa área para a Codego, o presidente da Codego, Renato Castro, já está em contato com as empresas, e, com certeza, nós vamos conseguir estar implantando ali mais de 70 empresas que chegarão para gerar mais empregos, para gerar mais riquezas para o nosso município. Acho que, sem dúvida, prefeito, ao longo da gestão pública como um todo, não só da história de Anápolis, mas, de uma forma geral, o mundo está aprendendo lições com essa pandemia. Que lição fica para Anápolis depois? Estamos durante ainda, mas já estamos pensando no depois, pensando no pós-pandemia, prefeito. A lição que fica é que os gestores jamais devem se tornar refém em qualquer área que seja da iniciativa privada. Por que eu estou falando isso, Kleber? Quando eu assumi a prefeitura de Anápolis em 2017, e nós vamos agora, no mês de agosto, ainda comemorando o aniversário da cidade, que era no dia 31, mas dentro das comemorações, nós vamos inaugurar um novo hospital municipal. Anápolis, há mais de 10 anos, não consegue resolver os problemas das cirurgias. Por quê? Imagina só, Kleber, uma cidade com 380 mil habitantes, sem nem um centro cirúrgico funcionando para poder atender a população. 100% das cirurgias dependendo de parcerias, de convênios, da iniciativa privada. E aí, a partir do momento que o SUS realmente paga muito pouco em determinadas cirurgias, vai gerando uma fila de espera. Então, o que fica de aprendizado, realmente, é que o poder público, ele pode, sim, estar terceirizando o gerenciamento, mas ele não pode abrir mão de ter todos os serviços necessários para atender a população. E eu tenho certeza que esse aprendizado vai ficar para todas as outras gerações. Kleber Ferreira. Prefeito, bom dia. Com agora essa retomada lá no DAIA da plataforma logística, que volta para o controle do poder público estadual, o senhor, como prefeito da cidade, acha que aquela área que foi reintegrada ao patrimônio público para ser gerida pelo próprio poder público, estava na mão de iniciativa privada. O senhor acha que ela deve ter como prioridade a expansão das empresas que têm aqueles projetos de expansão e não tinham espaço físico para fazê-lo em Anápolis? Ou o atendimento da demanda reprimida de empresas que iriam vir para a cidade, mas que não queriam pagar os valores estipulados pela iniciativa privada pelo espaço? O que é melhor para a cidade, para a geração de empregos, sobretudo para a política tributária de Anápolis? Olha, o melhor para a cidade, Cleber, é fazer o que o Renato vai fazer, levar em consideração o tempo. Ou seja, aqueles que tiverem realmente fome, que tiverem aptidão, que queiram implantar no menor tempo possível, eles terão prioridade no que diz respeito àquelas áreas. Uma das coisas que eu contuei com o Renato e com o governador Ronaldo Caiado, e a ideia foi prontamente aceita, é que a princípio nós vamos dar uma autorização de uso naquelas áreas. Essa autorização de uso vai durar 24 meses, então a empresa tem 24 meses para começar a funcionar. Se ela começar a funcionar, aí sim ela recebe, ela pode efetivar o pagamento e comprar a área diretamente da Codebra. Se ela nesse prazo não efetivar, nós vamos passar para outra empresa. Qual foi o grande problema que aconteceu no DAE, e você colocou muito bem nos últimos anos? Eram feitas as vendas para determinadas empresas, mas essa venda não era vinculada à construção e ao início das atividades. O que vai mudar agora é isso. Nós temos as áreas? Temos. A Codebra vai fazer o quê? Olha, qual empresa que quer essa área aqui? Tem uma fila de cinco? Sim. Qual que consegue construir menos tempo? Porque tempo, nesse caso, é emprego, tempo, nesse caso, é qualidade de vida, tempo, nesse caso, é riqueza para o nosso município, é mais impostos, então vai ser levado em consideração isso. E eu sou de acordo com essa estratégia da Codebra e do Governo do Estado, onde vai ser levado em consideração o apetite que essa empresa tem de começar a funcionar o quanto antes. Deixa eu dizer um espaço para especulação imobiliária para voltar ao seu objetivo inicial, que é contribuir com o processo de industrialização da cidade. Eu concordo com o senhor nessa questão aí. Professor, também, né, mas perfeito, o senhor falou aí com relação à solução para o Jardim por missão, que, sem dúvida nenhuma, é um resgate que chega com muito atraso, mas chegou de uma forma bem considerável. Nós temos um outro problema na cidade de Anápolis, ali na entrada de Anápolis, chegando por Goiânia, que é o Jardim Caristópolis, que é uma região que ainda convive com um índice de violência muito grande. O que o senhor está pensando para reduzir esse índice, para que o Caristópolis possa ter uma vida mais tranquila? E ali também aquele pessoal enfrenta um outro problema, que é o problema do transporte coletivo. O que o Poder Público Municipal, nesses 114 anos, na comemoração dos 114 anos da cidade de Anápolis, tem a propor para aquela população daquela região Uní. Que, por sinal, ali tem eleitor para caramba, viu, prefeito? Olha, Cleber, quando nós assumimos a prefeitura, nós mudamos a forma de pensar a segurança pública no município de Anápolis. Todos sabem que a segurança pública é dever do Estado, do governo do Estado. Mas nós entendemos que a função do prefeito é cuidar da população. E cuidar da população é também cuidar da segurança, da vida dessas pessoas. Foi por isso que a Anápolis criou a Força Tática Municipal. O que é a Força Tática Municipal, Cleber? Nós temos uma parceria com a Polícia Militar, onde a prefeitura banca todo o custo de 10 viaturas, caminhonete, policial, todo o custo de 10 caminhonetes, com 3 homens em cada caminhonete, fortemente armado para poder cuidar da segurança da cidade como um todo. Quando nós assumimos a prefeitura, o Caristópolis era um bairro violento. Hoje a situação já é bem diferente, mas é muito diferente. Para você ter noção, a Anápolis hoje é considerada a cidade mais segura do Estado de Goiás. Então, tudo isso graças ao investimento que nós estamos fazendo na segurança pública. Quanto é que custa esse investimento, Alberto? Esse investimento custa em torno de 10 milhões de reais ano. Então, a prefeitura, com a Fonte 100, Fonte 100, que é recursos exclusivos da prefeitura, investe mais de 10 milhões de reais ano na segurança pública, em parceria com o governo do Estado. Então, a realidade do Caristópolis hoje, eu vou sempre lá, nós levamos uma arena que é fantástica. O Caristópolis, que tem essa aptidão do futebol barziano, nós construímos uma arena de campo sintético, com praça, com vestiário, com tudo. O Caristópolis é um bairro ali, uma região sul, onde eu tenho um carinho muito grande. Então, a realidade de lá já mudou bastante e vai continuar mudando, vai continuar melhorando. Uma das coisas que a gente pode dizer é que nós mudamos também a mentalidade da forma de fazer gestão. Antigamente, as pessoas faziam gestão o seguinte, vamos cuidar do centro da cidade, dos bairros onde tem maior fluxo de pessoas, e depois, se sobrar dinheiro, a gente cuida daqueles que moram mais distante. O Promissão, pra você ter noção qual é esse bairro, Cleber, você indo pra Corumbá, é o último bairro à esquerda. Então, quando nós inauguramos o asfalto do Promissão, eu escutei de uma senhora o seguinte, meu filho, pela primeira vez, eu moro até 25 anos, pela primeira vez eu me sinto moradora da cidade de Anápolis. E aqui a gente falava, vamos lá em Anápolis? Que dia que nós vamos em Anápolis? E a mesma coisa acontecia na região sul. Nós estamos falando do Caristópolis, mas tem um bairro ali muito perto do Caristópolis, chamado também Laranjeiras, que era uma invasão, e a Prefeitura já providenciou a regularização fundiária, a entrega de estruturas pra muitos moradores lá. Estamos também agora, no mês de agosto, inaugurando asfalto, galeria de água pluvial, calçado e tudo mais. É um processo construtivo, mas no que diz respeito à segurança pública, o transporte, a qualidade de vida, eu posso te garantir que já melhorou bastante, e nós vamos continuar trabalhando, porque sabemos que tem que melhorar cada vez mais. Eu conheço comissão, porque eu tenho uma pequena, mínima, pequenininha gleba de terra no município de Abadiânia, mas a chegada é pro Plano Almira, então eu passo ali, eu saio de Anápolis pra ir em direção à minha... Gleber, tem que comprar uma terra aqui em Anápolis também, rapaz, você tem que virar a cidade do Anapolino. Já tem tanta, né, prefeito? Já tem tanto prazer, prefeito, mas o dinheiro não dá, não. Não pode. Não, bate fundiário e não viabiliza aí a terra em Anápolis? Ué, também não entendo. Não, eu sou um mini fundiário, Rubens, mas o prefeito deu solução para um problema muito sério, porque o Comissão é um bairro antigo, mas ele não é um bairro de grande adensamento, então lá não tem muitos eleitores e ele era sempre levado com a barriga e é um público, assim, os moradores já de uma idade avançada e não eram vistos como precisavam. E nisso aí o Roberto deu um show, realmente, ele falou que faria, fez e foi muito bom o que ele fez, sabe? Porque é um bairro tradicional, por incrível que pareça, é um bairro tradicional que ficava um pouco afastado do núcleo de Anápolis. O senhor falou aí, prefeito, sobre o centro de Anápolis, como você viu, eu conheço bem de Anápolis. Você falou aí sobre o centro de Anápolis e o centro de Anápolis... Mas tem um aqui, viu, Cléber? Estou esperando as suas impostas. Tem que cobrar de onde tem para cobrar, né, prefeito? Não é verdade, Rubens? Não tem, não. Não tem, não. Jornalista e professor, eu não estou nem falando de escola, não. Jornalista e professor, não tem. Essa pequena, mínima, pequenininha que é a terra aqui em Abadiândia é fruto do trabalho do meu pai. É herança, não foi adquirida com salário, não. Mas é voltando para o Anápolis. Tudo tem motivo. Sim, o centro de Anápolis, sim, sim. O centro de Anápolis e a Jaiara, que é um bairro tradicional, nós temos problemas semelhantes, que é a questão da mobilidade, prefeito. Sobretudo depois que a Avenida Brasil foi reformada, ficou ali aquele lado esquerdo da Avenida Brasil, para quem atravessa a Avenida Brasil do Daya para a Unia Evangélica ali, por exemplo, aquele lado esquerdo ali, o trânsito, ele é muito complicado. A hora que a gente entra numa rua, quando vê, não tem condição de sair dela, ruas muito apertadas, não tem como expandir essas ruas. A sua equipe está fazendo algum estudo para viabilizar uma melhoria naquela mobilidade ou o senhor entende que não é necessário e a minha preocupação está excessiva? É necessário sim, Cleber. Antes da pandemia, nós já tínhamos feito um processo citatório e o estudo estava acontecendo, que é um estudo onde 100% de Anápolis está sendo levado em consideração. É um estudo, na verdade, de impacto de trânsito, de viabilidade do trânsito. Então, tem uma empresa que estava fazendo, nós tivemos que suspender, porque a realidade do trânsito hoje é diferente da realidade num período de pandemia, então nós suspendemos esse estudo, um estudo que estava sendo feito em parceria com o Ministério Público, mas eu acho que agora, no mês de setembro, ele já pode ser retomado, porque com a retomada das aulas, o trânsito vai voltar à normalidade. Mas é importante a gente salientar, Cleber, que quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado, não só do trânsito. A gente tem que perguntar por que o trânsito está indo naquela direção e por que realmente está havendo, vamos dizer assim, esses engarrafamentos, por que esse trânsito está lento. E eu posso explicar de uma forma muito prática para todos vocês. Os dois bairros mais adensados de Anápolis estão na região norte, que é a Jaiara e o Recanto do Sol. Então, são bairros muito adensados. Onde nós temos ali, vamos colocar aí 30% da população anapolina nessa região. O problema é que a população, os bairros mais adensados, eles estão na região norte, e as vagas de emprego estão na região sul, que é no Daia. Então, a cidade, ela tem um fluxo e um contrafluxo diário muito pesado, muito forte. Qual é a solução, então, Roberto? Olha, não tem como nós alargarmos as ruas. Para alargarmos as ruas, teríamos que demolir casas, prédios, isso não vai acontecer. Então, qual foi a solução que a minha equipe encontrou fazendo todo o estudo no que diz respeito à mobilidade de trânsito? Nós precisamos desenvolver mais a região norte. Então, eu estava falando, por exemplo, da ampliação do Daia, mas uma das coisas que nós vamos também plantar agora até o mês de outubro é o Politec, que é o primeiro distrito industrial municipal, que é o Polo Tecnológico de Anápolis. E onde é que nós estamos lançando esse distrito industrial municipal, na região norte, na BR-153, saída para Jaraguá? Porque o que nós queremos? Eu posso fazer todas as ações, e os estudos estão apontando para isso, para poder melhorar o trânsito? Posso. Mas eu posso também dar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar mais próximos da sua casa e criar um outro fluxo de tal forma que a gente evite tudo isso que está acontecendo. Então, nós estamos trabalhando nessas duas vertentes. Equilibrar moradia com emprego nas regiões de Anápolis, pensar a cidade de forma macro e fazer um estudo de impacto de trânsito realmente, pensando todas as vias da cidade. Tá bom. Minha última pergunta, prefeito, o Rubem deve ter outras perguntas, e a minha última pergunta é uma pergunta que diz muito respeito à sua opção de vida mesmo, como empresário, como professor da área da educação. E na sua proposta de reeleição, foi muito debatido esse tema quando você falava sobre qualificar a educação pública em nível da educação particular, não podendo haver diferenciação entre aquilo que a escola particular oferece e a escola pública oferece chegar nesse nível. A gente entende que está com um período de pandemia, mas as aulas serão retomadas agora no segundo semestre, já no mês de agosto, aí na cidade de Anápolis. Como é que está esse projeto para a qualificação do ensino público em Anápolis? Como é que está aquela sua intenção de dar ao ensino público de Anápolis a qualidade que tem, por exemplo, o Órion, que é um colégio bom aí de Anápolis? Não sei se o senhor conhece, mas bom mesmo, famoso no estado inteiro. Como é que está esse projeto, prefeito? Olha, Cléber, os investimentos, eles precisam ser feitos. Nós temos aí professores altamente capacitados que precisam ter as mesmas condições da iniciativa privada. Salarialmente falando, eles já têm as mesmas condições da iniciativa privada. Mas nós precisamos pensar em infraestrutura, nós precisamos pensar a tecnologia. Pensando nisso, nós fizemos um investimento agora em termos de reformas, de adaptação das escolas, de preparo, no que diz respeito à vigilância sanitária, em torno de 5 milhões de reais para que fosse retomada as aulas. Mas o que vai ficar de legado na área da educação quando essa pandemia passar vai ser a tecnologia. Nós vamos inaugurar cinco estúdios agora, adquirimos uma plataforma, uma plataforma muito robusta, que vai permitir que os alunos possam assistir às aulas nesse período de pandemia para poder recorrer às aulas que eles perderam quando estavam em casa. Mas que depois da pandemia vai servir para poder dar o recurso, vai servir para poder dar o acompanhamento, vai servir para poder realmente aumentar ainda mais o nível de conhecimento dos nossos alunos. Então, esse investimento em tecnologia, em ferramentas, para que o professor, ele possa realmente transmitir tudo aquilo que ele sabe, eu acho que esse é o diferencial que ainda falta, e é isso que nós estamos fazendo e investindo no quesito da educação. Então, quando você compara a educação pública com a educação privada, a diferença não está na questão dos professores, a capacidade dos professores de ensinar é a mesma, são todos altamente qualificados, a diferença está na infraestrutura. Qual é o carro que você está dando para o professor pilotar? Um piloto Fusca ou outro piloto Ferrari. Então, o que nós temos que fazer como gestor público é dar todas as condições e todas as ferramentas para que o professor da rede pública possa desenvolver o mesmo trabalho que o professor da rede privada. E é isso que nós estamos fazendo, nós temos aí grandes desafios, nós inauguramos cinco quadras agora, inauguramos CIMEIs, inauguramos reformas e ampliações no que diz respeito a escolas também, e o desafio é informatizar todas as salas de aula. E mais importante que informatizar, e nós estamos podendo fazer essa conversa aqui agora via internet, nós sabemos que esse é um grande desafio, o sinal de internet. E é por isso que a prefeitura está fazendo nesse momento um investimento de 20 milhões de reais em fibra ótica. Nós estamos ligando todas as escolas, todas as unidades públicas, todos os prédios públicos com fibra ótica para a gente poder ter um sinal de qualidade, não depender de Wi-Fi, e esse sinal de qualidade poder chegar na casa do aluno. Então, todos esses cuidados e esses investimentos, eles estão acontecendo. O que a gente precisa, na verdade, é pegar o Fusquinha, que é o que nós ofertamos hoje como ferramenta para o professor trabalhar, transformar ele aí num carro automático, com ar-condicionado, e depois ir evoluindo cada vez mais para que a gente consiga colocar uma ferrada na mão do professor da Liga Pública, que ele consegue pilotar com muita tranquilidade. Ok, Rubens, da minha parte, ok. Pois é, prefeito, eu vou abordar assunto político com o senhor, que é o seguinte, se o DEM e o PP estiverem juntos na eleição de 2022 no âmbito estadual, o pai dessa aliança será o senhor, né? Qual foi o avanço até agora? Me parece que isso está caminhando para frente, para que essa aliança se confirme no ano que vem, prefeito. Olha, Rubens, primeiro eu não posso falar com você, deixar de mandar um abraço pro professor Norberto Salomão, que é o vosso pai, um amigo, um parceiro que eu tenho, um carinho grande por ele. Essa aliança, ela é fruto de uma obrigação que eu tenho. Sou o prefeito, estou o prefeito da cidade de Anápolis. Então, eu tenho que defender aquilo que é bom para a cidade de Anápolis e o que é bom para Anápolis e é bom para Goiás. Então, as pessoas me perguntam, mas por que você está colocando o seu capital político em cima dessa aliança, está apostando tão alto nessa aliança? Porque ela é muito boa para Anápolis. Se você pegar, por exemplo, o ex-ministro Alexandre Baldi e pré-candidato ao Senado pelo progressista, ele foi o parlamentar que em quatro anos mais fez por Anápolis na história. Só em asfalto ele colocou 60 milhões de reais quando o ministro. Então, eu quero, na verdade, pessoas que executem, que pensem no Estado como um todo. Eu quero pessoas que invistam no Estado e melhorem a qualidade de vida do cidadão do Goiás. E quais são essas pessoas para mim? Essas pessoas para mim está muito claro. É o governador Ronaldo Caiado, precisa de mais quatro anos para concluir tudo aquilo que ele pensa a respeito do Estado. A pandemia interrompeu vários projetos, atrasou os projetos, a questão da RRF também atrasou alguns projetos dele. Então, eu sei que ele está no caminho certo, eu sei que ele está com vontade de fazer e ele vai fazer um segundo mandato até melhor do que o primeiro, porque eu conheço sagrado Ronaldo. Isso vai ser bom para a Nápoles, isso vai ser bom para o Estado de Goiás. E no que diz respeito a pré-candidatura do Senado, eu vou apoiar, não é porque é do progressista não, viu, Rubens? Eu vou apoiar porque dentre todos os nomes que eu vejo, não tem ninguém com capacidade resolutiva de articulação, de buscar investimentos e de buscar obras para o Estado de Goiás com o poder de resolução do Alexandre Baldi. Então, ele é o meu candidato porque é bom para a Nápoles. Ele é meu candidato, caso ele se candidate, porque é bom para o Estado de Goiás. E essa aliança, o que eu quero? Eu quero o que é bom para o povo goiano. E o que é bom para o povo goiano, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que é uma chapa com duas pessoas extremamente habilidosas e resolutivas. Então, é por isso que eu tenho trabalhado nessa linha. O senhor será candidato em 2022 ou conclui o mandato em 2024? Termino o mandato, não vou me afastar, vou cumprir tudo aquilo que a gente combinou com a população na Polina. E depois do mandato, prefeito? Está tão longe, viu, Rubens? Está tão longe. Eu tenho certeza que depois do mandato em 2025, como em 2025 não tem eleição, eu posso fazer comer uma galinha ali com o meu amigo Kleber no rancho dele. O que eu vou precisar, na verdade, é de outra coisa. Está convidado. Aí em 2026 a gente volta para conversar, entendeu? Mas terminar o mandato realmente e só falar de política lá em 2026. Esse é o projeto. Está convidado, Roberto, mas eu concordo com aquele amigo seu que falou, Roberto, vai para a política, seu lugar é lá, Roberto. Roberto, vai para a política. É amigo meu, eu não queria precisar de correr ele, Kleber. Eu concordo. Ó, eu vi a sua... Pois é, ele te falou o certo, é um homem muito experiente e sábio, é uma das cabeças mais sábias que eu conheço, é aquela cabeça que te orientou a entrar para a política, sabia? 17 anos, hein? 17 anos. 17 anos atrás você perdeu, porque eu vi... Eu não sei se é 17 anos atrás, não, hein? 27 anos atrás, Kleber. 27 anos atrás? Eu tinha 17. Aí, ó, o tempo que o Roberto perdeu lá... Não, não perdeu porque é adivinçado uma grande escola e tem legado na educação também. Mas quando você entregou a comenda Gomes de Souza Ramos aí, trouxe o ministro Fábio Faria, da Comunicação, presidente Arthur Lira, Ciro Nogueira, sentou ali todo mundo ao lado do Ronaldo Caiado e do Alexandre Baldi, eu falei, gente, esse Roberto é um avião realmente, que coisa custosa, o que o prefeito fez? E todo mundo falando, não, o meu amigo Roberto, o meu amigo Roberto, há poucos dias era professor, agora já é amigo de todo mundo. Você realmente assim demonstrou. Quem te falou para você entrar para a política, Roberto, fez bem, viu? Orientação foi boa, mas está convidado para comer. Nosso professor de história Norberto Salomão. Está convidado para comer a galinha com a galinha caipira com molho de quiabo e angu da roça. O dia que o prefeito quiser está convidado para ir lá na minha humilde propriedade, será um prazer recebê-lo lá. O prazer vai ser meu, Guedes. Humilde, é, humilde propriedade, é cada um que a gente ouve, né, Alberto? Mas como eu sou entrevistado, eu falei, eu não posso fazer a piada, eu ia falar, eu só não sei se é humilde residência mesmo. É humilde, é muito humilde, é muito humilde, nossa, como é humilde. Mas a galinha tem o quiabo está plantado e o milho está lá para ser rarado e fazer o angu. o Roberto vai ser da roça. O Roberto está muito bem na posição de entrevistado, ele está comedido, enfim, mas eu sou jornalista e tenho que ficar preso à verdade, Kleber, por favor, por favor. Você tem uma ampla propriedade, nada humilde, latifundiado, todo mundo sabe disso, então o prefeito sabe disso. Rubens. Vem com essa história. Não é verdade, você sabe que não é verdade, não é verdade. E essa história que o Kleber está falando, repetindo, é isso, o Roberto era aluno do meu pai, professor de história. Eu vou perguntar, mas para responder, eu sou mozão, entendeu? Não, melhor, só faz bem. Mas o Roberto era aluno do meu pai, que é professor de história, e aí, numa conversa, perguntou aí, para que curso eu presto? Era isso, né, Roberto? Para que vestibular eu vou prestar, para que curso? A conversa foi o seguinte, eu era tido como um dos melhores alunos na época e ia prestar vestibular para medicina e depois de uma aula de história, onde nós tivemos um embate ferrenho, eu e o Norberto e conversa daqui e ele não baixa, eu também não e o pau foi quebrando durante a aula. Aí eu lembro que eu saí da sala, tinha um banquinho de madeira, eu sentei no banquinho de madeira, ele sentou do meu lado, me abraçou, falou o seguinte, meu filho, não joga a sua vida fora com medicina, não. O Brasil precisa de políticos que pense rápido como você, então você invista na política, que é o seu caminho. E a coisa passou, nunca pensei nisso e depois acabou acontecendo. Que coisa, hein? Que coisa, essa história quando o prefeito conta, ela é sempre impressionante. Mas enfim, o professor Norberto Salomão vai estar daqui a pouco aqui para gravar o Sagres Internacional e tem essa história interessante com o prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Virou política e com essa característica de articulação aí que o Kleber está considerando, que está citando aqui depois desse evento. Kleber, para poder encerrar, vou usar a frase que eu tenho dito. Olha, tem um casamento que vai acontecer em outubro do ano que vem. o noivo é o governador Ronaldo Caiado. Tem um bando de gente que foi convidado para a festa e está todo mundo animado. O problema é que a noiva que está de branco, de véu, de grinalda, é o progressista, está prontinho e vai chegar na hora certa para poder casar. O Casório já está marcado, agora o pessoal vai estar lá para a festa. Para a festa, entendeu? Roberto, um abraço. Obrigado pela entrevista aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado, Kleber. Bom evento aí, boa série de eventos para o aniversário da cidade amanhã. Obrigadão. Um abraço a todos vocês, sempre um prazer muito grande conversar com amigos e principalmente conversar com todos os ouvintes do SACS. Obrigadão, um abraço. Até mais. Conversando com a gente aqui o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, aniversário da cidade completando 114 anos com uma série de eventos, enfim, a comemoração que segue já desde os últimos dias e também neste sábado data do aniversário de Anápolis. Destaque-se a íntegra aqui da entrevista falando sobre a cidade, falando sobre política com Roberto Naves. Você confere a sessão do nosso portal sagresonline.com.br Obrigado. Obrigado.